Pessoal, Arilson Lourenço, Guia de Turismo. E infelizmente estou fazendo esse vídeo aí, pessoal, porque... Infelizmente eu digo porque a natureza está pegando fogo, né? Botaram fogo ali na montanha, onde tem o mirante imperial. E não é só porque existe o mirante imperial ali, o atrativo turístico. É que realmente isso é errado, isso é criminoso. Isso é uma covardia botar fogo na natureza. Várias espécies de animais, de plantas morreram só nesse incêndio aqui. Imaginem todo o Brasil e todo o mundo como as pessoas estão assim. Olha só o tamanho daquela chama, pessoal. Está devastando tudo, está queimando tudo. E eu sempre falo nos meus vídeos para a gente preservar a natureza, o meio ambiente, a fauna, a flora. A gente preservar a nossa cultura material e imaterial. E infelizmente botaram fogo ali na nossa região. Isso é muito triste, né? São várias espécies de animais, de plantas que estão morrendo, poluindo o ar. E na Amazônia também está aquilo tudo lá e em outras partes do mundo também. Eu estou aqui no Museu Casa da Era, mais ou menos à distância de uns quase 500 metros ali. Os bombeiros estão lá tentando apagar também, né? E a montanha ali é muito grande, tem muita vegetação ali. E com certeza o fogo vai consumir aquilo tudo ali. Infelizmente. Eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo. Eu sempre faço os vídeos mostrando a nossa cidade, cidade de vassouros, mostrando a região. Mas tenho que fazer esse vídeo também pelo meu lamento, a minha indignação. das pessoas incendiarem as coisas. Realmente é muito triste isso. É, pessoal, é. Nossa. Realmente está sendo um dia muito triste ver a natureza pegar fogo. Não só aqui, mas em todo o mundo, né, gente? Vamos preservar a natureza, vamos proteger o meio ambiente. Não permita que isso aconteça. Infelizmente. No final de semana, aqui a cidade de vassouros está cheia de turistas. Ali o mirante imperial que fica naquela montanha. Também fica cheio de turistas. As pessoas vêm para se divertir, passar um final de semana aqui. Um dia calmo, na cidade calma. Entendeu? E infelizmente, olha só, como o vento está forte, é aí que as chamas ficam maiores. Estão pegando fogo em tudo ali mesmo e... Nossa, é muito triste isso. Valeu, pessoal. Valeu. É, mas ao menos eu... Sinceramente, eu estou indignado com isso.